Hoje eu vou me casar com a mulher mais incrível que eu já conheci. Ela é capaz de coisas inacreditáveis. Ela é ela que cuida de mim a cada dia, me direciona e tira ideias estúpidas da minha cabeça. Nossa, ela é única, consegue ser a tempestade e a calmaria em um só potinho. Eu poderia escrever um livro de infinitas páginas de quantas vezes nós já vivemos momentos inesquecíveis. Foi Deus que fez para mim e Ele faz tudo perfeito nos seus planos. Quem diria que uma amizade de infância nos levaria até aqui no altar? Antes éramos criança brincando. Correndo e fazendo coisa de criança. Depois crescemos e nos tornamos melhores amigos. Uma amizade tão pura, sincera, que se transformou em amor. Não foi fácil nossa caminhada até aqui. Pensamos várias vezes em desistir. Mas Deus sustentava e seguíamos firme e olhando para a frente. Que possamos crescer juntos, formando uma família linda na presença de Deus. Prometo te amar e cuidar sempre. Te amo. Eu vou te amar e cuidar sempre. Eu vou te amar e cuidar sempre. Eu vou te amar e cuidar sempre.